Olá, tudo bem? Esse vídeo vai falar uma coisa pouco polêmica, que é saber todos os acordes e todas as escalas não vai te ajudar a tocar acordeon Esse é um assunto polêmico e eu vou te explicar nesse vídeo Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo clique aqui no inscreva-se e do lado dele tem um sino para você clicar Se você deixar ele ativado, você vai receber por e-mail notificações do YouTube para quando eu postar vídeos novos aqui no canal, tá bom? Assim você vai ficar sempre por dentro das novidades que eu tenho aqui neste meu canal aqui de dicas e aulas de acordeon Bom, vamos lá Começando, que é polêmico Por que saber todos os acordes e todas as escalas não vão te ajudar? Vamos supor, você está começando acordeon Você não sabe tocar com as duas mãos Não consegue fazer nenhuma valsinha assim, ó Não consegue fazer isso direito Aí você fala assim, ah, mas eu consigo fazer o Dó maior É assim, o Dó menor Ah, o Fá senido Ah, o Sol Lá menor Líbe menor Ló senido Você vai fazer todos, ó Você vai ter ter T, uau Enfim Ah, e escalas também Você escala de Dó Você escala de Ré E vai assim por diante, todas as escalas Mas não consegue tocar com as duas mãos juntas Por quê? Isso não era para ter ajudado? E a intenção era para que tivesse ajudado Mas por que não ajuda? Porque se a gente não tem um fundamento básico A gente não consegue criar as demais variações Olha que interessante É como se você quisesse aprender a escrever um livro Sendo que você não consegue escrever uma frase direito Então você está treinando É como se estivesse copiando um livro Para poder falar que você vai aprender a falar A escrever Porque você está falando o livro inteiro Né? Está copiando ele à mão Mas você não sabe o que significam muito bem aquelas palavras Você não está habituado a elas Você tem que estudar o quê primeiro? A letra A A letra B A letra C Uma coisa de cada vez Como é que elas formam sílabas Como é que aquelas sílabas depois formam palavras E como aquelas palavras juntas formam uma frase E aí você vai estudar a gramática da frase Então você estudar acordes diferentes Né? E escalas diversas Sem conseguir fazer coisas muito básicas do acordeon Com qualidade Você não tem os alicerces para você construir essa casa Imagina você vai fazer uma casa Você começa a casa pelo alicerce Pelo chão dela ali, né? Para ficar bem fundamentado Bem firme Para depois construir as paredes Que são até de certo modo frágeis Se você pensar assim Dá uma arretada Você quebra uma parede, né? O alicerce já não Agora Se o alicerce ele é frágil Ele é feito na areia Né? Não é uma estrutura profunda Feito num barranco E... Né? Só para você imaginar A situação Ninguém vai construir Uma parede em cima do alicerce frágil Porque vai cair Vai fazer o telhado ainda Mais pesar ainda Que o telhado é pesado para caramba, né? Um monte de telha Nem sei quanto pesaria um telhado Fora madeira, né? O que tanto de telha De barro De ferro É... E se a parede não está bem presa, né? Bem ajeitada Com as colunas Feita nesse alicerce Vai fazer o quê? Vai cair o teto Você não quer ficar embaixo de uma casa que vai cair Ninguém quer E ela vai cair se o alicerce não está bem feito Até quando você vê casas que, por acaso, o alicerce não ficaram bem feitos Do chão abriu Né? Você vê prédios desabando Né? Por que desabou o prédio? Aquele prédio gigantesco Tudo bem feito De ferro lá Mas você vê que está caindo, caindo E chega um dia que ele cai Né? Tem vários casos aí pelo Brasil Né? Alguns, hein? Felizmente De prédios inteiros que caem Né? Porque o solo Ele foi se movimentando E aquele alicerce Não previu aquela movimentação do solo Né? E fez ele cair Então Se você aprende um monte de escala E de arpejo diferente Você não tem utilidade nenhuma Você não tem um alicerce musical Para utilizá-los Você tem um monte de parede solta Tem uma parede de Dó maior Tem uma parede de Ré menor Tem uma parede de Fá sustenido Eu sei fazer um telhado de Fá maior De Fá menor Mas Eu não consigo fazer nada com isso Por quê? Porque você não tem o alicerce Você não tem E o alicerce basicamente vai ser Pulsação regular Pulso Ritmo Sem o ritmo não tem música Na nossa música ocidental Que esse é um outro assunto Então a gente tem que ter pulsação Se você não consegue fazer isso aqui Você vai querer fazer acorde Como você vai encaixar o acorde Se você não consegue fazer ritmo Aquela música faz o que? Acorde é Dó Fá e Sol O Dó é aqui O Fá é aqui O Sol é aqui Agora eu vou tocar com a música Eu não consigo encaixar no ritmo Por quê? Porque não tem ritmo Não tem a base Entende? Então Então se você estudou muito Escalas Muitos acordes Todos os acordes Decorou eles Parabéns Pelos seus esforços Quer dizer que você tem Energia Interesse Força de vontade De querer aprender Agora se você Mesmo fazendo isso Não conseguiu Se desenvolver no acordeon Isso quer dizer Que você Não passou por um processo De aprendizagem Que fornecesse as bases Para você poder Crescer Resumindo É bem isso Está sendo bem reto Bem direto Nesse sentido Acho que deu para entender A situação Então Se você quiser Aprender do zero Ou querer Refazer a sua aprendizagem Caso ela tenha sido Problemática Assim dizer Faltando alguns processos De aprendizagem Ali Falhos Que não levou você hoje A tocar com as duas mãos Recomendo você Entrar aqui embaixo Na descrição desse vídeo Tem ali um link Para você entrar No meu método prático De acordeon É um curso de assinaturas Ele você Aqui nessa página Que você vai ver Ali o vídeo de abertura Que eu explico Sobre o curso Recomendo assisti-lo Para você entender O que eu quero te dizer Nesse curso E você pode escolher Um dos três planos possíveis Que eu tenho Lá eu explico tudo É mais fácil você ir lá e ver Tá bom? E Seja bem-vindo ao curso Se você quiser aprender Com o sistema Dessa forma Do meu ensino Como professor de música Que estuda como ensinar Da melhor forma possível De forma eficiente Então lá tem Centenas de alunos Que estão satisfeitos Estudando Tá? É um curso de assinatura Então você Tem que estar com a assinatura em dia Para poder Ter acesso Ao curso E ao completar ali Doze meses Você passa a ter acesso Vitalício Ao curso também Bom Vai lá Que você vai entender melhor Tá bom? Espero que eu possa ter te ajudado Te esclarecido Com essa questão Porque eu vejo muitas pessoas Que tocam muitos acordes Todos Escalas Mas não conseguem tocar Uma valsa Em dó maior Tá? Então esse é um problema Que eu encontro muito E eu quero Ajudar você a resolver Não quero que mais ninguém Passe por isso Que ao menos tenha me encontrado Não quero ninguém Que tenha Faz as minhas aulas E passe por isso também Né? Enfim É isso aí Um grande abraço Se você gostou Deixe aqui o seu like E me diga Você é uma pessoa dessa Que treinou muitos acordes E hoje não consegue juntar as mãos? Né? Escreva aqui embaixo Nos comentários Se você conhece alguém assim também Ou se conhece alguém assim Passe esse vídeo para a pessoa Para poder ver E entender um outro conceito Né? Compartilhe nos seus grupos de amigos De WhatsApp Por exemplo Que muita gente compartilha E gosta Um grande abraço E até a próxima aula Acompanhe o canal Até já